O Antirrugação Faz as armas que encontra Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me isca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe o que já me encontrou Agora estou sofrendo Me fere, me isca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe o que já me encontrou Agora estou sofrendo Alô, Constante! A voz se bateu errado Tão junto! Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Quase as armas que encontra Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Me fere, me isca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe o que já me encontrou Agora estou sofrendo Me fere, me isca de amor Me foge, não me alimenta Não sabe o que já me encontrou E agora estou sofrendo Bruna atualização Que de burrações Agora estou sofrendo Mais um do meu parceiro Juntos! Estourou! Estourou! Bem, imagina que na madrugada Estava dormindo o iô Você aí que me critica Falando mal que eu não presto Porque não para e forra atrás Trabalha em prol do seu progresso Olha pro hoje e fala foi sorte, mas quem vê close nunca vê os corna Olha pro hoje, a praia é fácil, mas não quer ralar, só quer atar Olha pro hoje e fala foi sorte, mas quem vê close nunca vê os corna Olha pro hoje, a praia é fácil, mas não quer ralar, só quer atar Uou, uou, vai percorrer o caminho do vencedor Uou, uou, vai saber o tanto que me ralou Oi, minha Cisbó, alô, José Aitec, alô, B Quem vê patrão nas vaquejadas, você tá no carro e cavalo bom Nem imagina que na madrugada, ela dormindo e eu Você aí que me critica, falando mal que eu não presto Porque não para e corre atrás, trabalha em prol do seu progresso Olha pro hoje e fala foi sorte, mas quem vê close nunca vê os corna Olha pro hoje, a praia é fácil, mas não quer ralar, só quer atar Olha pro hoje e fala foi sorte, mas quem vê close nunca vê os corna Olha pro hoje, a praia é fácil, mas não quer ralar, só quer atar Uou, uou, vai percorrer o caminho do vencedor Uou, uou, vai saber o tanto que me ralou Uou, uou, vai percorrer o caminho do vencedor Uou, uou, vai saber o tanto que me ralou Uou, 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 uou Bora, Major! Eu quero você como eu quero O que você precisa é do retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, sentado ou assinado É cada um possível sem dormir mais nada Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, você vai de mal ao pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, você vai de mal ao pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Esvobter como mudam, faz Jara de mexer Dessa bermuda que eu quero�te e se será Trauma do sucesso, Mundo Particular Só se gritar não vão encostar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você vai mal a pior É que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai mal a pior É que eu te ensino como ser bem melhor Vaqueiro Edson, falando de amor Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas diferem Eu não tô feliz, você também E a gente tá enganando o que eu Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa Eu vou sofrer, mas não vou recair Já você vai precisar de mim E tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa Eu vou sofrer, mas não vou recair Já você vai precisar de mim Já te tirar do mundo desse poço que eu saí Puxa, vai quem? W-A-O-M-E-S-T-U-O Gravando tudo ao vivo, hein? Alô, Gabriel C.T. E eu não tô feliz, você também E a gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Já você vai precisar de mim Tô aqui doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça seguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Vaqueiro Edson Falando de amor Eu até que tentei Mas seu nome não combina com a palavra ex Machucar, fingir Mas ainda nega que você não tá Tá difícil sem você Tá difícil superar Que eu te perdi Que não quer voltar Tá difícil sem você Tá difícil superar Que eu te perdi Que não quer voltar Tem como você voltar Alô meu compositor Eu até que tentei Mas seu nome não combina com a palavra ex Machucar, fingir Machucar, fingir Tá difícil sem você Tá difícil sem você Tá difícil superar Tá difícil superar Que eu te perdi Que não quer voltar Tá difícil sem você Tá difícil superar Que eu te perdi Que eu te perdi Que eu te perdi Que não quer voltar Tem como você Ei, tapis é diferente, hein? Isso é o Vaqueiro Edson Tudo distribuidora Tamo junto, hein? Se bito o Varela Amém